Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Chip Responde aqui. Não, você falou e eu não. Oi gente, estamos começando mais um Chip Responde aqui. Gente, hoje eu e o Pepe estamos aqui pra poder fazer um teste de amizade. Não, primidade. Primidade, que a gente é primo. Então hoje não vai ser amizade, não vai ser irmandade, vai ser primidade. Primidade. Já vai deixando o like aqui no canal, se inscreve também pra não perder nenhum vídeo novo. E ativa o sininho pra você receber todas as notificações que o canal postar, porque tá tendo vídeo 3 vezes por semana. Só que comenta no vídeo. Tenha vídeo todos os dias pra eles sofrerem mais, gravarem e gravarem e tudo mais. A pessoa vai perguntar, qual a fruta favorita? A Julia coloca a minha fruta favorita, eu coloco a fruta favorita dela e vamos pro Chip Responde. Com quantos anos? 1, 2, 3 e... 8 anos. Foi com 11. Nossa. Eu acertei. Não, foi com 15. 15? Foi. O que você mostrou com 15 anos? 10 fatos sobre mim. O primeiro vídeo aqui do meu canal vai ser 10 fatos sobre mim. Isso é... E aí... Você está aí,pertanto. Acho que eu ia cagar. Espera. Pedro já dá a Serelek. Então... Quero uma idade. Tá, já aceitou, ele. 2, 3. E já. 14. Aceitou a idade. E a pessoa também. Você também. Os dois? Aêêêêêê! JPE! Criope! Eu sei o que comprei. 2, 3 e... 2, 3 e... Celular. Errou. O que? Um hoverboard. O que é isso? Aquele lado de andar Ah tá, eu caí nele O meu celular O seu foi celular? Não foi tênis? Eu ia colocar boné também Eu não deixei a fã de uma bíblia Como você vai saber? Eu já errei Nossa Júlia, você errou muito os dois Que que é? O que é da sua mãe? Da minha mãe é Cláudia Rosana Vieira Barbosa Santos E o seu pai? E o seu pai? E o Vitor dos Santos Vitor? Ah, vai cagar no baixo O seu pai Lucas Alves Franco Sua mãe Marcela Amara Franco Você acertou do meu pai Sua mãe Marcela Amara Carlos Franco Ah, faltou só o Carlos Mas eu recebi bom É, o Pedro recebeu o Pedro Nossa, ela nem acertou nada E ainda colocou o Barbosa com o Z Pronto gente, já escrevemos aqui Depois eu colocou a sua inicial E eu coloquei o nome Um, dois, três e... Eu coloquei Não, você sabe, deu um ponto pra mim Se eu não, tá O Pedro sabe, ele acertou E o meu foi Luísa Foi pro avôs aconteceu Meu primeiro namorado Mas ele teve motivos E você tem a lista de defesas E você tem a lista de defesas Why, meu? Não, você tem várias Eu não tenho pensamento agora Um, dois, três e... vai Esforçado Liga muito pro jogo Gente, foi a cadeira Olha a cadeira Olha a cadeira Você não pensa no que vai acontecer depois Não pensa na... No depois Você é muito inconsequência Tipo, mano, vou fazer isso agora E dane essas consequências Isso é inconsequência Tem que pôr dois? Peidorreiro Eu falo muito disso Gente, é francoso Eu não sei o que que você é Eu não amei Você acha legal? Você é o diabo que falava A escola Mas agora eu acho tranquilo Com a conta Ela já foi vergonhada no momento Galera, ganhei a primeira parte Ganhei a primeira rodada E agora nós vamos pra segunda rodada Pra ver se eu ganho mesmo Ou se vai empatar Ou se vai desempatar Ou se vai ficar um a zero Ou os dois a zero Ou três a zero Ou quatro a três Ou cinco a quatro O de sempre provoca ciúmes entre vocês Eu deixo de ir e ver ela E vou vir outra pessoa Eu fico mais com uma pessoa E deixo de, tipo, ficar com ela Ou eu ia pra casa de uma pessoa E não ia pra casa dela É, é, é É isso mesmo Primeira briga séria entre vocês Foi... Uma... Não foi uma briga, briga, briga Foi um desentendimentinho De uma festa Lembra que a gente fazia uma festa junto? Ah, de um milhão lá É, de um milhão Ah, ficou um clima meio chato É, ficou um clima chato Ai, mentira Mas depois... Uma mentira que já pintaram Pra proteger o ovo Ah, eu tenho Eu não ia falar Tá, Julia ganhou Julia ganhou Não sei, ela sabe Já omiti coisas Pra poder salvar aqui Essa criaturinha aqui A pelezinha bonitinha dele Só que elas não podem ser reveladas nesse vídeo Porque são umas questões mais pessoais Uma coisa que sonho em fazer juntos e ainda não conseguiu Uma coisa que pelo menos eu tenho muita vontade de fazer com o Pepe Quero viajar de novo quando eu falo de coisa Não é pra Disney É pra tipo outros lugares Tipo, Califórnia, Los Angeles, Las Vegas Sei lá, Maldivas Viajar o mundo com você Mas deixa, vai, vou deixar Sete não? Sete ao cinco, vai Um já flagrou o outro em um momento vergonhoso Já entrei no quarto E o Pedro tava de toalha Vai assim Mas a gente tinha acabado de sair do banho Pior polêmico casal que fizeram Não foi o pior, mas é que... Conta só do perrengue Foi assim, a gente tinha marcado no Paris 6, né? Eu, a Vivi, o Fael, o Bertu Não, só pode ficar Pode ficar A Júlia Aí a gente chegou lá no Paris 6 Uma fila enorme Tipo, enorme, enorme, enorme E a gente já tinha reservado A gente tinha reservado a mesa E o pessoal não quis deixar a gente entrar A gente ficou uma locota lá fora Esperando pra reservar a mesa Pra liberar a mesa Aí não conseguiu Aí a gente saiu Fui pra casa da Vivi Ficou lá no flat dela Aí pra gente subir também Foi mó treta Pra gente subir pro apartamento dela Só que aí depois a gente subiu Foi mó da hora Foi legal Foi um perrenguizão 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 Tchau 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 Tchau